Quando ela bater, por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Se quando ela bater, vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar, alguém te reivindicar Tô me vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Viver na eterna bad trip Andou dizendo que o doer é o doer Tudo que ele escreve de bom sonho Não vai se deixar levar pelo sonho Detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de bom, energia ruim nós tem de bom Feitar o bom, cês vão ganhar Fumar sangue, olha o que trouxe Ainda puta faz com o sangue Eu não tinha mais É um vírus, o que passa no teu telefone É um vírus, o diabo me dá tua cara e tu vir de volta Mas sabe você que você é sacrifício São ossos do ofício Vou levantar mais cedo, trabalhar ganhando aqui Pra poder acordar mais e... Tiver bem sumindo disso Mas se se foda dentro, troca aí você Eu só quero viver de... E... E sujeito hecho house Como você vai estar guiando Cuidado dos espadinhos Containas do ch�e Como tudo vai crescer Então eu faço te tomar E fazer E fazer